Estamos na versão 1.3, 1.6.3, Tropia. Salve, Renan! Boa tarde, obrigado pela presença na live, obrigado pela companhia. Boa tarde, obrigado pela companhia. Tropia, eu estava fazendo a live investida, mas resolvi voltar ao normal mesmo, hein? 22 anos depois... Ah, Tropa, olha aí, agora que eu reparei mesmo aqui. Trabalhava na Joja também, Tropa. Eu era funcionário da Joja. Eu ali, ó. Quer dizer, eu ali não, eu não estou com um chapéu de fazendeiro. Eu aqui, ó. Tá diferente aqui o... A vida é melhor com Joja. Correia de merda, velho. Caracolas. E aí, sacaninha patrão, estou pedindo demissão aqui, tá ligado? Pensei aqui do trabalho e vou vazar, vim. Vamos abrir essa carta aqui para a gente ver. Meu querido Spark, se você está lendo isso, significa que você está começando um novo jogo de novo. Há muito tempo atrás você já tinha iniciado uma série. Blá, 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 blá. Estamos começando novamente. Beleza, tranquilo. Vamos lá para o interior novamente. Versão 1.6.3, Tropinha. Ó, a estrada está um pouco mais diferenciada. Olha aí. Designzinho diferente. Olha aí, Tropa. Está diferente, cara. Vale do Orvalho 0.8 km. Passarinho poda ali, toma um tiro. Dá oê. Só que não. Oi, você deve ser o Spark. Sou eu mesmo, Robin. Ser Robin Hood, não. Sou a Robin e a carpinteira local, o prefeito Lewis, me enviou aqui para buscá-lo e mostrar a você o caminho da sua nova casa. Ele está lá agora, arrumando as coisas para a sua chegada. A fazenda é logo ali. É só me seguir. Ok. Esta é a fazenda Spark It. O que foi? Nada. Sim, está meio abandonada, mas tem um solo bom. O baixo de toda essa bagunça. Com um pouco de paciência, você vai conseguir limpá-la num piscar de olhos. É aqui que estamos, o seu novo lar. Ah, eu estava esperando você. Bem-vindo, sou Lewis, prefeito da Vila Pelicanos. Sabe, todo mundo estava perguntando de você. Não é todo dia que chega um novo morador. É algo importante. E se for um ladrão, você não me conhece? Você não sabe se eu sou pessoa de boa índole? Então, você está se mudando para a antiga cabana do seu avô? Não, estou não. Estou aqui só olhando para a casinha e olhando para a sua cara. É uma boa casa. Muito rústica. Por fora, não é não. Mentira, na verdade, por fora está até uma casinha bonitinha, né, tropa? Rústica. É um jeito de descrevê-la, né? De descrevê-la, né? Me deu risada na minha casinha, né, pai? Caindo aos pedaços pode ser um jeito melhor de descrevê-la. Ah, humilha os outros. E mal educada, com certeza. Com certeza, piada de mau gosto. Não a escute, Spark. Ela só está tentando deixar você insatisfeito para que você cumpre uma melhoria para a casa dela. Realmente é isso. Mas a gente vai precisar fazer isso. Hum, enfim, você deve estar cansado da longa viagem. Descanse um pouco. Vou tentar. Amanhã você deveria explorar um pouco a cidade e se apresentar. Os moradores adorariam isso. Primeiro foco. Leia. Com a carinha dela olhando para o lado, tropa. Não sei se vocês deram para ver aí. Ah, quase esqueci. Se tiver algo para vender, basta colocar nesta caixa aqui. Passarei a noite para pegar. Bem, boa sorte. De cara, Leia, tropa. Se der ainda, já quero ver se eu vejo a Leia hoje. Estava com sete pessoas, mas resolvi colocar modo solo mesmo. Estou usando o modo e aí vai ser o maior trabalho para poder você receber aqui em sementes de sniffer. Aqui está um presentinho para ajudar você. Prefeito Lewis. Estamos junto com o prefeito. Isso é sacaninha. Aparentemente agora, tropa, ficou mais de boas, hein? Deixa eu ver onde é que a Leia está. A Leia está na casa dela. Então a gente vai limpar esse... Esse pedacinho aqui, tropa. A gente já... Construir. Colocar no modo solo, tropa, porque aí fica mais de boas. Era bom jogar com alguém, né? Mas com o mod fica meio complicado. Até recomendado... A recomendação é jogar sozinho. Caso use mod. Então, vamos assim. Eu ainda não havia avançado muito. Coisa rápida aqui para a gente chegar onde a gente estava. Pera aí. Dá uma sacudir antes que pode cair alguma coisinha. Não caiu, não. Madeira! Beleza, vou limpar esse ladinho aqui. Ladinho aqui. Tirar logo essas piedras. Pachadinha. Pera aí. Não sei se eu deixo esse caminho aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, dá para ser aqui. Dá para ser aqui, tropa. Beleza, ó. Aqui. Esse lugarzinho que eu vou fazer, tropa, já é lugar do Aspessoa. Eu já faço sempre com o lugarzinho do Aspessoa, hein? Beleza. Nós ganhamos 15 desses daqui. Vamos plantar logo desse lado aqui. Então, eu sempre tenho que estar comprando 16. Sempre está comprando 16, tropa. Então, logo de cara eu vou arregaçar na... Nas plantações aqui. Então, aqui vai ser 16. E mais 16 aqui, ó. Pronto. Fechou. Aqui eu vou ter que usar a foice. Me liguei aqui, tropinha. Nas contas certinhas. Para nós não vacilar, entendeu? Beleza. Então, eu vou comprar 16 batatas e 16... Coverflor. Deixa eu ver a Lea. A Lea ainda está em casa. Deixa eu ver se eu acho algum presentinho para dar a ela. Tem que achar alguma coisa para ela dar de presente a ela. Parece que a gente tem essa semana ainda, segunda-feira. Mas eu tenho que já trocar uma ideia com ela. Por que isso, cara? Porque eu quero ver se na dança... No festival de dança, eu já consigo dançar com ela logo no primeiro dia, hein? Primeiro adversário do prefeito. Vou pegar essa caixa de lixo aqui. Não veio nada. Aqui não vai ver, não. Não viu, não. Vou colocar aqui logo nessa... Já tem uma sacaninha aí. Desde 16 de 16. Batata, nem dá. Vocês estão vendo, Tropinha? Essa... Deixa eu conversar aqui com ele por trás. Lá ele. Pronto. Aqui tem a Marnie também. Então, Tropa. O meu objetivo é casar com a Leia. Deixa eu plantar lá com isso aqui. Vai ver uma sacaninha aqui. Vamos trocar uma ideia com ele logo. E... Tem que se apresentar com a galera toda. Amanhã, com fé em Deus, a gente já vai chegar... Já vai lançar aqui. Opa, 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 opa. Oi, é muito bom conhecer você. Também acho que você escolheu uma boa época para... Se mudar para cá. Olá, estou. Sou a Penny. Tudo bem, Penny? Tá Pennyando por aí? Piadas sem graça. Vou focar logo nela, Tropinha. Todos os dias pra... Na dança das Poles, a gente já poderia dançar junto. Ela me aceitar dançar com ela, hein? Cadê? Já achei a outra aqui também, a chatinha. Ah, é você. É o novo fazendeiro, não é? Não, sou não. Sou o velho fazendeiro. Ah... A Leia está muito distraída com a câmera para receber você. Ah, a Leia está muito... É muito ignorante ela. Pessoa nada anteciosa. Ah... Fazer evolução mais rápido possível, Tropa. Vou lá na praia também. É bom. Eu... Estava lagado mesmo, Tropinha. Coloquei sete pessoas ali, estava lagado mesmo. Por mais que o computador é bom, mas estava lagado. Estava bem chatinho a... Dá uma Spark. A Stamina, Tropa, ela recupera, mas... Cara, eu tenho que conseguir... Se o Deco tivesse... Ah, eu vou pedir o Deco, cara. Porque o Deco, ele... Ele sabe. Vou ver se ele consegue algum... Se ele tem a base de algum porta-retrato. Caraca, eu gaguejei que quase não falo. Já plantei, brother. Pronto. Aqui. Beleza. Pronto. Eu já fiz isso. Vamos regar ela aqui. Não sei se eu fizesse com o terreno. Tem um mod que não era pra deixar o terreno... Deco é... Voltar ao normal. Mas... Não tá funfando, não. Botei um modzinho que, no caso, a gente fizesse isso aqui, era pra continuar. Vamos agora, Tropinha. É... Arrumar aqui nosso... Nossas ferramentas. Puxado. Aqui. Esses dois aqui, nenhum deles eu vou ficar na mão. Tenho que fazer um baú. Acho que eu já consigo fazer se eu tivesse material. Então, com quantas... Um, falta 10. Será se minha energia consegue? Vou ter um modzinho que a gente vai recuperando a energia, Tropa. Conforme a gente vai ficar parado, a gente vai recuperando a energia, hein? Acho que dá pra derrubar isso aqui. Vamos lá. Ó lá. Pode ver que tá bem baixinho. Já, já recupera. Pega 10 pelo menos. Deu pra fazer o baú. Fazer o baú. E... Deixar ele aqui, Tropa. Bonitinho aí. Eu tava pensando em vender a foice. Fala tu, galerinha. Obrigadão pela presença na live. Obrigado pela companhia de vocês aí. Tamo junto, Tropinha. Eu vou lá na praia. Vamos lá, praia. Oh, 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 oh. Vamos ver se tem algumas coisinhas. Coxinhas, conchas, né? Coxinhas, não. Conchas. Vamos dar uma olhada aqui por cima. É, Tropinha é tenso. A gente começar do zero. Ó aqui, ó. É pra dar L, Tropa. L não. Leia. Vamos ver se eu vou conversar com sacaninha. Sacaninha. Saudações. Meu nome é Demetrios. Cientista local e pai. Obrigado por se apresentar. E pai da... Como é o nome? De Maru, né? Não seria boa falar isso, né? Tranquilo, né? Estou estudando as plantas e animais e regionais. É, regionais no meu laboratório doméstico. É bom. Você já conhece minha filha, Maru? Ela gostaria de conhecer você. Uma vez eu ia casar com o Maru, cara. Que eu botei uma... Cara, eu vou perguntar ao Deco, cara. Pra ver... Se ele tem alguma... Cara, eu encho o saco dos caras, velho. Pra ver se ele tem alguma... Algum mod de retrato aí pra essa atualização. Aqui tá travado. Só depois... No dia 5, Tropinha, que libera. Depois do dia 5, que libera. Deixa eu... Fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. E já vou dar de presente aqui esse sacaninha. Que achado. Fico sempre feliz em comer comida selvagem. Obrigado. E aí, cara. Beleza? Um estranho. Oi. Não se preocupe comigo. Eu moro aqui sozinho. Tamo junto, pra Vete. Boa estadia aí, hein? A Robin, ela tá passando aqui pra algum lugar. Aí, Lali, foi conversar com o mozão dela, Tropa. E aí, sacaninha? Poxa, já se encontrou com alguém da cidade? Parece bem exaustivo. Conversei com seu marido na estante. Ele nem falou que era seu marido. Ele não foi o marido, não. Que ele não falou que era seu marido. Ele só falou que era... Pai da Maru. Olha, Tropa. Eu não reparei aquela cachoeira ali, não. Também. Eu passei por esse lugar aqui já. Mas não reparei aquela cachoeira. Algo novo aqui também, que eu não... Acho que não tinha. Aqui, ó. Não reparei essa cachoeira aqui, não, Tropa. Nunca reparei. Esse lugar parece que tá diferente. Parece que tá diferente. Esse lugar também. Não lembro desse lugar não, Tropa. Eu não lembro desse lugar aqui não, hein. Sério mesmo. Se isso aqui existia, nunca vi. Eu não lembro desse lugar lá. Vou dar uma olhada nas minhas lives pra ver. Eu tenho alguns vídeos. Opa. Eu tenho alguns vídeos aqui. Ó, a Maru. Caraca. Só porque eu vi o Amaru. Propinha a Maru, cara. Ela ficou bonita em um retrato uma vez. Ficou muito bonita, velho. Que o Deco me passou. Ela deve tá indo pra casa. Ó lá, ó. Oi, tudo bem? Ah, não. Foi você quem acabou de se mudar. Foi sim. Meu nome é Maru. Mal posso esperar para conhecer você. Oxente, minha filha. Você tá na minha frente. Sabe, em uma cidadezinha assim, um novo rosto pode alterar bastante a dinâmica da comunidade. Que empolgante. Não sou isso tudo não, mas tudo bem. Deixar você à vontade que eu vi que tem outros sacanhas ali. Tem alguém aqui. Ó, sacaninha. E aí, sacanhar, você acabou de se mudar. Certo? Legal. De todos os lugares nos quais poderia morar por que escolheu a Vila Pelicanos? Que eu herdei ou que não responde? Não deixa responder, filha rapariga. Porque o vôzinho me deu essa casinha. Foi o vôzinho que me deu. Herança. Meu vôzinho queria que eu morasse aqui. Vamos lá, voltar. Voltar. Mas eu vou tirar essas árvores tudo aqui da frente. Tudo regadinho. Já podemos dormir. Nossa, primeiro dia, tropa. Primeiro dia. Temos uma cartinha do Willy. Oi, Sparky. Acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desses. Tenho algo para você, Willy. Como se eu conhecesse ele, né? Pelo menos eu não conheço. Se eu conheço, eu não conheço. Quer dizer, se eu conheço, eu não sabia que eu conhecia. Aí ele está com essa intimidade assim, me dando uma vara de pescar. Está estranho, tropa. O que vocês acham? Está estranho ou não está? Aí, tropa. Já tirou um daqui, ó. Vamos lá na praia, tropa. A Leia está na casa, com certeza. Aqui eu estou guardando esses troços aqui para criar espaço. Isso aqui é o que eu vou dar de presente à Leia, então. Primeiro objetivo, formar 2 mil, comprar mochila. É recomendado logo de cara a mochila, tropa. Na minha opinião, depois a picareta, depois o machado e assim por diante. Eu não vasculhava muito isso aqui, não, ó. Pegamos a comida ali de boa, tropa. Eu não fazia muito isso, não. Mas depois que eu vi o Zenin... Era Zenin e outra pessoa, cara. Que ficava o tempo todo pegando lata de lixo. E achou um chapéu. Aí eu agora... Fui fazer compras a noite passada e comprei uma seiva na promoção por apenas 2 euros. Eu estava... Nauseante. Não é à toa que o Pierre estava vendendo droga tão barato. Misericórdia, bicho. O que você quer? Vai embora. Então tá. Ah lá. Tô indo. Aí, tropa. Isso aqui já dá pra dar de presente aqui, ó. Isso aqui já pode ser pra alguém aqui. O item favorito. Eu quero logo de cara na primeira... Festival de dança já conseguir dançar, hein. Fala, tu decente, gameplayer. É o FB Informática. Obrigadão pela presença na live. Obrigado pela companhia. Já mando um salve pra Fátima, Betão e Francis. Agradeço a presença de todos vocês aí, tropinha. Tamo junto. Ei, fi. Ouvi dizer que tem gente nova na cidade. É um prazer te conhecer, senhor. Não posso dizer se é igualmente. Ainda tô tentando relaxar depois de ficar um mês na água salgada. Que dificuldade, senhor. Vendi muito peixe bom. Finalmente não tenho o suficiente para comprar uma vara nova. E aí você vai me dar porcaria, né. Mas tudo bem. Aqui você pode pegar essa minha vara de pesca, velho. Ah, ele sacaninha, velho. É importante demais dar conta que a pesca continue. E você pode comprar uma coisa da loja de vez em quando. Sem não, hein. Sem não, sem não. Você recebeu a vara de bambil, vis. Tem água boa lá no vale. E peixe demais dá conta, senhor. Ah, é. Minha loja tá aberta de novo. Então passe lá pra comprar algo. Tudo que você tiver, eu compro lá ele. Se cheira mal, vem de bem, hehehe. Pelo menos é o que o meu velho pai dizia, senhor. Vamos pescar um pouco, galerinha? Pescar, hein. Pescar. Pescar, hein. Pescar. Pescar. vou coletar primeiramente tropei esse negócio aqui ó que fica pela praia isso aqui às vezes dá para dar de presente dá para vender às vezes o é alguém é o lá no museu que é uma pessoa também que eu vou tentar fazer amizade mais possível é esse sacaninha aqui ó para invadir a casa dele eu quero ver como é a casa desse cara está trancado só amigos de eliot podem entrar sem serem convidados cara eu vou ver o deco para ver se ele me arruma eu se ele já atualizou se não tá atualizado é o porta retrato cara para essa versão que eu tinha a versão antiga não tá sendo compatível aqui não eu der que ele sabe outros lugares que dá para baixar vou ver se ele me dá essa força e mais uma vez mais uma vez aqui vivendo uma loucura desse amor boa já vou ter que vender porque já não tenho mais espaço e aí sacaninha o que eu peguei doido peguei esse negócio grandão senhor vê se cabe em sua mão doido vamos ver aqui e aí 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 eu penso eu não me lembro se eu não me lembro arengue era pra gente ir no museu mas depois eu pego depois eu cojo de novo aqui eu tô pegando dinheiro ganho dinheiro troca fazer um dinheirinho pra ficar rico meu irmão é uma dica pegou a vara de pescar começa a pescar troca e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Esse queijo de queijo de cabra Não é difícil não Não é difícil não Passar só mais um dia Pra fechar nossa horinha Eu vou também fazer outra coisa Que eu recomendo muito Pegar as 300 toras E Consertar a ponte Porque aqueles itens que a gente pega lá Depois da ponte A gente pode estar vendendo Pode dar de presente Levar pro museu Então a recomendação que eu Dou pra vocês também É coletar aqui as 30 Horas aqui Dar uma sacudida Ver se cai alguma coisa Tem novas receitas Olha esse negocinho aqui Isso aqui não tinha Olha onde tem É grama ou é um É grama que tá sacudindo Ou é um Uma minhoquinha Olha a tropa Já vou plantar aquilo ali de novo Caraca Sem madeiras só Se dá pra derrubar só mais um árvore só Até a gente recuperar a energia de novo Não pretendo colocar mais mod O único mod que eu quero colocar É o mod do Essa é diferenciada Não vou plantar junto ali não Deixa eu colocar aqui Duas certinhas aqui Eu vou colocar ela aqui Beleza Deixa eu abrir aqui O único mod que eu vou estar adicionando agora É o do De quantas? 152 Como não tem espaço pra isso Eu vou deixar aí mesmo Lear tá dentro de casa Eu vou dar uma explorada ali embaixo E vou focar nela a tropa Pra no primeiro festival de dança Pra gente já conseguir Meter aquela dança daquele jeito Deixa eu falar também aqui com Com ela aqui Vamos lá, tudo bem? Olha, Spark Você está todo molhado Coitadinho Passa um ensopado de sopa Uma sopinha pra nós aí Tem sopa pra nós Ih, tropa Isso daqui Parece que é aqui do lado da casa dela Deixa eu ver se ela já saiu Que a vez saiu Eu não me liguei Ó, prefeito Tropinho Você já está plantando As lavouras da primavera? As estações não duram Para sempre Sabe? Não Sei não Sabendo agora Espera ela sair aqui de casa Enquanto isso A gente vai pescando Alguns peixinhos aqui Falei peixinho Mas tudo bem Dourado Esse É pra gente Errar a tropa Brema Lúcio Lúcio Ô, Fê Não vai sair de casa não? Luta Arco-íris Está trancado Só os amigos de Leia Podem entrar Sem serem convidados Tudo bem Tudo bem Se não for em vão Hoje não há Tempo a perder Sonhos vêm Outros sonhos vão Mas é melhor Não esquecer Que a verdade É um pouco mais Sim, cara Fazer lá? Vai ficar cantando Vai ficar cantando aí E a tropinha Fazer logo aqui As 30 As 300 Estouras ali Pra poder Não dá pra abrir ali Tem uma minhoquinha ali No outro lado Ali tem coisa boa Então já consegue Logo as 30 Estouritas Beleza 400 pila A pesca foi boa Deixa eu ver O que é que tem ali Talvez pode ser coisa Pro museu aqui Semente Quem era criança E foi pra praia Vê essas gaivotinhas Assim nunca Correu atrás Vou lá em casa Guardar essas coisas Estas no meu baú Deixa eu ver se ela Já não tá De um rolé por aqui Já abri aqui, né? Olha aí Ela ainda tá Dentro de casa Guardar a tropa A recuperação aqui Da estamina Ficou um pouquinho lenta Mas você Eu vou plantar Aqui Vamos lá de novo E assim Casar também com ela Assim o mais rápido possível A gente vai meter A louca aqui Apesar assim Eu tô no foco da Lé Agora tem que ver O porta-retrato Qual é o NPC Que vai ficar Olha Ficou até agora Essa caninha Esta manhã Pisei acidentalmente Em um inseto Oh my god E aí, filha Toma isso aqui Pra aliviar Não Calma, filha Tô conversando com você Que presente Maravilhoso Obrigado Abundei as costas E vai embora, vai Pode ir Normal O Deco O Deco gosta do jogo Ele deve ter atualizado Ele deve ter atualizado Se eu terminar aqui Eu vou mandar um zap Pra ele Pra ver se ele já Baixou Peixe-sol É isso que eu tenho Pegar esse controle Tropa Eu sou muito Barril nesse controle Aqui Bagri Qual é o presente Opa Opa Baita presente Viu Tropinha Baita presente Olivo 25 Me ajuda Muito Fazer 2 mil Aqui Tropa Pra comprar Mochila É no momento Que a gente tem Durante Até a gente Evoluir A isso Daqui Plantar Vender Colher E pescar Porca Porca Beleza Mexi o inventário Já conversei praticamente com o que eu queria Com a Lé 59 minutos 18 horas Só dá pra passar esse dia mesmo Pro PSD tudo certo de segunda a sábado Das 18 Das 18 o que rapaz De segunda a sexta das 16 As 17 No dia que a gente atrasar Tropa gente Tenta fechar sempre uma hora A gente pode atrasar um pouco Mas a gente vai tentar focar sempre uma horinha Beleza Beleza Ó é brema Ainda tem um espaço Eu vou fechar esse espaço Tropa Quero fechar esse espaço aqui É agora É agora É agora Beleza Caracolos Veio 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 Potente Tropa Tudo com estrelinha Maravilha Tropinha Dois conteúdos Aqui É Das 18 e meia Às 9 e meia Farm Danish Vamos Vão Vender isso aqui E Das 16 Às 17 O Star Deu vale Obrigado a todos aí pela presença Que compareceu Obrigadão pelo site aí Que deixou a marca no site Tropinha Até a próxima se Deus quiser Ui Tchau Legenda por Sônia Ruberti